A Copa Coca-Cola é promovida em 60 países do mundo e vai bem além do aspecto esportivo. O grande objetivo é incentivar a vida ativa entre os adolescentes, aliando a prática esportiva a momentos de diversão. Aqui no Brasil, em sua terceira edição, a Copa Coca-Cola contou com a participação de 9 mil atletas de 30 cidades. Os jogos finais foram disputados no último sábado em Brasília e teve como palco o estádio Mané Garrincha, uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Para esses jovens de 13 a 15 anos, um verdadeiro sonho. Muito legal a gente saber que a Marta estava vendo e que a gente jogou num estádio de Copa do Mundo, não é para qualquer um. Na categoria masculina, o campeão foi o novo horizonte de Santa Maria. Já na categoria feminina, o glorioso Verdão conquistou o bicampeonato, ao vencer o Aliança de Goiânia pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória paranaense foi marcado pela atacante Duda, destaque da competição. Ah, é muito legal, a gente lutou bastante para conquistar isso, eu felizmente pude fazer o gol e a gente conseguiu sair com a vitória. E a emoção do gol? Ah, é muito emocionante, não sabia nem o que fazer direito. E o bicampeonato foi comemorado ao lado da melhor jogadora do mundo, Marta, a madrinha da Copa Coca-Cola. Já é o terceiro ano seguido que a gente acompanha esse evento e a gente só tem a agradecer a empresa da Coca que tomou essa iniciativa, não só aqui no Brasil, mas em outros 60 países e está dando essa oportunidade para esses jovens. Como parte da premiação pela conquista, as meninas serão gandulas na Copa do Mundo do ano que vem. É o que confirma Vitor Bica, o diretor de comunicação da Coca-Cola. Vai dar uma experiência única para eles de participarem de uma Copa do Mundo, seja na abertura ou seja nos jogos lá em Curitiba, que com certeza isso aí vai servir para eles na formação e na construção desses jovens melhores para o futuro. Então é isso que a Coca-Cola fica contente, de estar não só executando um evento maravilhoso que é a Copa do Mundo, mas também podendo deixar uma contribuição significativa para os jovens do Brasil, principalmente nessa questão de vida ativa, de socialização, enfim, de construção de um futuro, de uma capacitação melhor para eles. Henrique Domênico, coordenador de marcas da Coca-Cola Pensa, também exalta a conquista das paranaenses pela segunda vez. O trabalho que elas fazem é muito bacana. No ano passado elas já foram campeãs e foram gandulas no jogo em Fortaleza da Copa das Confederações, Brasil e México. E esse ano vão ser gandulas de novo na Copa do Mundo, um torneio ainda maior. E a experiência que a Copa Coca-Cola proporciona para elas é muito diferente do que a gente tem em outros campeonatos. Enfim, eu acho que elas têm todo o mérito possível pelo trabalho que desenvolvem e ser bicampeão não é fácil num torneio como esse. É isso. Em parceria com a Coca-Cola, a Transamérica outra vez acompanhou de perto mais uma conquista do futebol paranaense. Aliás, o glorioso Verdão foi o primeiro time a dar volta olímpica no Mané Garrincha. Que moral, hein, Duda? Outra coisa que está aí no histórico do Mané Garrincha é que vai ficar a gente que deu a primeira volta olímpica. Muito legal isso. E o som da batida na palma da mão. Que venha nos menores! Vamos lá, o som da batida! Eu quero gol! Vim campeão! Vim campeão! Vamos gritar! Vamos gritar! É bom! É bom! É bom!